Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Nós procuramos levar assuntos que a gente sabe que a sociedade debate, se preocupa. Por exemplo, hoje nós vamos falar da água, da problemática da água. Vamos falar sobre recursos hídricos, água e desenvolvimento sustentável. Como é a situação aqui na nossa região? Aqui na região metropolitana de Belém, como é que estão sendo usados esses recursos? Existem esses mananciais, a poluição dos rios, o que é que tem sido distribuído, como é que tem sido trabalhado pelos órgãos públicos, pelas políticas sociais, o que é que tem acontecido em relação à água? Nós escutamos falar muito no sul da escassez de água, em São Paulo, na região do sudeste. Aqui na Amazônia, que nós temos tanta água, como é a situação? A água doce, o que é que tem sido aproveitado aqui dos nossos rios, da nossa Amazônia em relação à água potável, a tudo isso? Nada melhor do que trazer um especialista do assunto, que é o nosso professor da Universidade Federal do Pará, Cláudio Blanco. Cláudio José Cavalcante Blanco. Cláudio Blanco, ele é professor da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFPA. Bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui para conversar de um assunto que é tão atual, né? A gente fala muito sobre a água. Fala aí, o prazer é meu. Ok. Então, Cláudio, a Amazônia é detentora de cerca de 20% da água doce disponível no mundo. Eu gostaria que você comentasse esse dado, a sua importância desse, da Amazônia concentrar tanto uma porcentagem tão grande assim, da água doce disponível. Esse dado é estimado, ele é verdadeiro e apesar da água estar distribuída de uma forma não tão regular como nós gostaríamos, porque a principal, onde tem mais água, a água está principalmente concentrada nos oceanos. E lá, água é salgada, também tem muita água nas geleiras e o que resta, uma pequena porcentagem disso é água doce, que pode ser potável ou não, pode ser tratada ou não. E um quinto dessa água realmente está na Amazônia. Sei. Agora, essa água disponível no mundo é suficiente para todo mundo? Porque, como a gente dizia no início, se fala muito agora da escassez, que a água vai ser um produto, se tornar o petróleo branco, não sei o quê. Todas essas situações. O que existe é suficiente para todos? Sim, desde que seja trabalhado a consciência de todos que a água não pode ser desperdiçada. Principalmente a água tratada. Se você for pensar nos países, por exemplo, do Oriente Médio, lá as guerras são por causa de água. Então, lá já se usa muito a água do oceano, ela é tratada, dessalinizada, para poder ser usada, seja para consumo humano, para irrigação. Então, se houver a consciência e o entendimento do conceito de desenvolvimento sustentável, que é usar os recursos naturais na atualidade, pensando nas gerações futuras, acho que o problema da água é equacionável. Agora, se você usar, desperdiçar, poluir, sem se preocupar com o futuro, realmente há sempre a ameaça de um recurso natural se exaurir. Isso aí é comum se o modo, os hábitos do uso do recurso natural não forem, vamos dizer assim, bem pensados pela sociedade civil como um todo. E como é a situação atual? Se você tivesse que fazer uma análise desse uso dessa água, como é a situação atual no mundo? No mundo? No mundo e depois, particularmente, aqui como é? Eu vou citar um caso, o caso da cidade do México. Na cidade do México já se tem duas canalizações, dois tipos de tubulações lá. Que é a água para consumo humano, a água potável e a água para usos menos nobres. Então, se você vai lavar o carro, você liga uma torneira. Se você vai beber água, você vai ligar outra torneira de outra tubulação. Então, em alguns lugares, o problema das queixas da água existe e as pessoas começaram a pensar e desenvolver formas dessa água ser melhor usada. Por exemplo, hoje em dia no Brasil tem muitos projetos de manejo de água da chuva, onde essa água passa por tratamentos simples, talvez possa ser bebida ou não, ou ela não é tratada e vai ser usada para usos menos nobres. Rega de jardim, lavagem de piso, de banheiro, água para descarga sanitária. Então, essa situação atual já existe. Esse uso mais consciente já existe. Ou ele precisa ser massificado. E para isso, a gente precisa atuar na origem do ser humano. Então, a educação ambiental tem que estar ali constantemente na vida, na nossa vida, para que a gente entenda a necessidade de se usar melhor a água. Sim, isso é importante. Essa conciliação a gente vai falar ao longo do programa. Mas, em relação à água potável no mundo, se fala que existe dois terços do planeta formado de água, mas a água potável é pequena, aquilo que você dizia no início. Pequena, um percentual pequeno desse todo. Por que isso acontece? Já que a água é um elemento essencial para... É a forma como ela existe na natureza. Os oceanos, a grande maioria da água é salgada. Salgada, sim. Então, a água doce é o que vem, basicamente, a força motriz do ciclo da água no mundo é a chuva. A água é doce. O que cai nos continentes é reservado lá nas bacias hidrográficas e continua o que se chama em inglês de água fresca, que é a nossa água doce. Mas, o que vai para o mar vai se tornar salgada, devido à concentração salina que tem nos oceanos. E isso, no mundo todo, o pessoal já vem trabalhando, pesquisando, os pesquisadores, do modo de fazer com que essa água salgada, por exemplo, ou todos os tipos de água serem recuperadas para se tornar uma água potável de uso para... não é assim? É. Existem muitos estudos em relação a isso. Existem, existem. A desalinização é muito cara. Não é um processo barato. Se fosse, não haveria problema de água, porque bastava ir até o oceano, captar água e tratar, retirar o sal e tudo ficaria... a água se tornaria potável. Então, se isso não é feito, é porque economicamente não é viável ainda, a não ser em locais que realmente haja necessidade, como... Acredito que Israel já faça isso e eles têm um certo poder econômico diferente do nosso, né? É um país do primeiro mundo, então... É um país pequeno também que consegue, né? Que também consegue... a demanda não é tão grande como de outros países, como o nosso, tem 200 milhões de habitantes. E China e Índia, que são bilhões. É verdade. Agora, a gente fala da situação atual dos rios da Amazônia aqui. Nós vemos falar da situação do Brasil, depois que aqui é rico, as pessoas dizem sempre... O celeiro da água potável no mundo está na Amazônia, a Amazônia reserva tudo. O que é verdade mesmo disso? Qual é essa panorâmica da Amazônia em relação à água do planeta, do mundo? O que é esse reservatório mesmo que consegue... O que você disse é verdade, eu concordo com você. Agora, você precisa gerenciar esse recurso. Se você for pensar, o volume d'água na Amazônia é muito grande, mas é sazonal. Agora, nós começamos a viver às cheias. Então, você vai ver água em abundância em qualquer lugar da Amazônia, salvo um outro lugar onde as chuvas não tenham começado. Se você for olhar para Belém, o nosso regime é de maré. Então, a água que vem, vem muito do oceano que se mistura com a água das bacias do rio Guamá e do rio Acará, Mojú, etc. E aí, nós temos quantidade imensa de água na meia do Guajará, no rio Pará, na meia do Marajó. Agora, em um dado momento, no momento das tiagens, no segundo semestre, em muitos lugares, existem rios na Amazônia que o que acontece lá é que os rios apartam. O que é que é um rio apartar? Ele não escoa. Viram várias lagoas, lagoas no rio ali que perdem a comunicação e a água não escoa. Então, obviamente, tem um momento que nem sempre nós vamos ter muita água na Amazônia. Claro que, se você observar a nossa região aqui da metropolitana, como tem a maré, sempre tem água. Então, esse panorama de abundância de água na Amazônia, eu concordo. Agora, se as cidades continuarem crescendo, o esgoto não for tratado devidamente, essa quantidade de esgoto vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, a quantidade de água também não ser suficiente para depurar esse esgoto, ou seja, fazer o saneamento. Porque isso que acontece no nosso estado. No meio dos casos, o esgoto não é tratado, não só no nosso estado, em várias partes do país. O esgoto não é tratado, ele é lançado em natura, nos corpos hídricos, e esse corpo tem que absorver aquela poluição. Então, o tratamento é natural, mas ele só funciona porque o volume da água é grande. Se você for numa cidade onde existe estiagem e o esgoto não for tratado, você vai perceber que a nossa cidade fede. Ela fede porque o esgoto na natura é lançado, não tem água suficiente para depurar aquele esgoto e fica aquele cheiro de podridão na cidade. Tem cidade no Pará, onde não chove muito no segundo semestre, que já sofre esse efeito. Então, isso é a falta do tratamento que precisa existir dos nossos esgotos, porque esgoto nada mais é do que água usada. Água usada, né? E isso a gente vê muito, né? Quais são os principais fatores que contribuem para essa poluição nos rios? Você falou dessa in natura, né? Mas isso quer dizer que não existe nenhum tipo de controle para que essa situação não... A norma existe e a outorga do uso da água prevê que o rio precisa ter capacidade para depurar esse esgoto. Então, geralmente, quando a Secretaria de Meio Ambiente dá a outorga do uso da água para uma empresa, muitas vezes para o próprio gestor das cidades, isso já foi analisado. Então, se está acontecendo isso, é com permissão dos órgãos públicos que fiscalizam isso. Professor, só para ter uma ideia, para quem está nos acompanhando, a gente fala que dois terços do planeta é formado de água, né? Assim, a menos em linhas gerais, como é essa distribuição dessa água no planeta? É, nós temos a Amazônia com 20%, dessa d'água... Eu vou falar da água potável, o Canadá tem mais 20% e aí nós temos os outros países, as outras regiões do globo que também têm as suas porcentagens. Agora, como um todo, a água, ela tem... espacialmente, ela depende... A distribuição das águas nos continentes depende da distribuição das chuvas. O que ocorre, né? Se você for olhar para o Saara, o Saara não chove, é seca, é o deserto. Então, lá tem escassez quírica. Vamos olhar para o nosso Nordeste, são quatro anos já de seca. É uma região semiárida, que dizem que no futuro deve se tornar um deserto. Eu desconfio um pouco disso, porque quando chove lá, tudo fica verde. Então, é muito cedo para se falar na desertificação do Nordeste. O problema realmente é a má distribuição das chuvas, mas isso é um fator natural, é o clima. O clima é que funciona assim. Se há a ação antrópica do homem que está influenciando nesse clima, isso tem sido investigado. O efeito estufa e etc. Isso pode, de certa forma... Influenciar. Influenciar. Mas tem duas correntes. Eu conheço duas correntes. Uma que isso influencia, ou seja, aquela história que se nós desmarrarmos na Amazônia, vai faltar água no Sul e Sudeste. Há essa linha de pensamento e tem também os cientistas que dizem o seguinte, não. Tudo se resolve lá em cima. São as grandes massas de ar na nossa atmosfera. É que realmente, são os fenômenos da linha e da linha, é que controlam essa variabilidade climática e a variabilidade da distribuição de água nos continentes e não o que está acontecendo aqui embaixo. Bom, mas são duas linhas. São muito... É ainda debatido, né? Tem muito a pesquisar, tem muito a pesquisar, tem muito a se realizar. Tem aqueles mais radicais que acham que é somente a influência do... Do homem e outros que é só influência realmente da natureza. Enfim, esses estudos precisam se concretizar para se ter um real diagnóstico e trabalhar para que o homem precise se colocar ao lado da natureza, para poder aproveitar melhor a sua riqueza. Professor, nessa linha de pesquisa, existe, quer dizer, tem uma variedade muito grande dessas linhas de pesquisa, como pensamento também, dentro desses pesquisadores, pessoas que pensam de um lado, pessoas que pensam de outro. Aqui na Amazônia também, a situação é essa? Quando vocês analisam a problemática da Amazônia, da água, são muitos pensamentos ou existe uma linha comum? Não, mas essas duas linhas que eu falei, elas existem. Elas existem, porque se for analisar artigos científicos, ler esses artigos, você vai encontrar as duas linhas bem colocadas lá. É óbvio que em um dado momento, cada linha vai ter que ter respaldo científico para continuar. Senão, uma vai realmente mostrar o que está acontecendo, a outra não. E uma vai ser abandonada e a outra vai ser mais teorizada, mais estudada. Sei, mas pelo menos existe o debate. Existe, o que é muito sadio. O que é sadio, não é verdade? Se tem algo sadio na ciência, a gente debater, a gente conversar, as pessoas terem a capacidade de ouvir, de absorver ideias de outros colegas, passar ideias para outros colegas para a gente poder avançar, senão não avança. Se cada um se engessar no seu pensamento, não vai avançar. Isso é comum para qualquer ciência, não só as ciências exatas, as engenharias, não, não, é comum para qualquer ciência. Qualquer, quer dizer, o diálogo, a importância de conhecer os pensamentos diferentes é fundamental. Até para a convivência humana, para os relacionamentos. Você falou aí da situação dos rios da Amazônia. Como é que os rios da Amazônia devem ser tratados? O que é que é mais urgente? Como é que deve ser feito concretamente? Porque já que nós falávamos, por exemplo, que aqui na Amazônia, como no Brasil, particularmente nos grandes centros urbanos que isso acontece, o esgoto é todo jogado nos rios, polui os rios e isso traz uma série de problemáticas que influenciam depois na saúde da população. A receita, ela é conhecida. É tratar o esgoto. Tratar o esgoto, devolver a água num estado próximo da que ela foi captada. Ou pelo menos que a quantidade de água que esteja no rio possa recuperar essa outra que entrou não tão pura. Ou já usada com certos níveis lá de poluição. As tecnologias de tratamento de esgoto são amplamente conhecidas e difundidas. Então, não tem segredo. Obviamente que para isso precisa haver investimento, vontade política. Quer dizer, força política que é necessária, né? A gente vai conversar no próximo bloco. Pois não. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o diálogo aberto hoje sobre a problemática da água, né? Como um recurso natural. Estamos de volta com o diálogo aberto hoje falando sobre os recursos hídricos, né? Água, desenvolvimento sustentável, com o professor aqui, o professor doutor Cláudio Blanco, da Universidade Federal do Pará. O senhor falava, professor, na questão de como a água dos nossos rios estão sendo aproveitadas e como devem ser tratadas. Eu queria que você colocasse em evidência que existe esse trabalho, existe um modo de fazer, mas muitas vezes essas políticas públicas, essa questão de levar como prioridade não é muito levada a sério, né? O que é que precisa ser feito com urgência? Bom, eu sei redundante, mas dá para tratar a água, tratar o esgoto. É isso que precisa ser feito. Coletar também de forma correta, né? A drenagem já é feita, a drenagem d'água pluvial, você vai implementar uma obra, a drenagem pluvial é implementada, mas a drenagem do esgoto não é. O esgoto fica em segundo plano, sempre, quase sempre. E você não pode usar a drenagem pluvial, não pode ser misturada com a drenagem de esgoto. Tem que ser separada. A água da chuva, ela vem, ela varre o solo, ela vem com o sedimento. E o que pode estar ali é de poluição. Mas ela não pode ser misturada com a água que vem, por exemplo, juntamente com a descarga de sanitários. Ou com as influências industriais. Tem que ter redes separadas, essa água vai ser tratada de forma diferente. Evitar que ela chegue aos corpos hídricos. Se chegar, chegar tratada. É isso, basicamente, que tem que ser feito. Como é a situação atual da cidade de Belém, por exemplo? E dos grandes centros aqui, pensando mais em Belém e Manaus, como grandes centros. Eu vou falar de Belém, porque Belém é pouco tratada. É onde eu conheço, é onde eu trabalho, moro, vivo toda a minha vida. Então, se você observar os canais, canal da Tomandaré, canal do Tucunduba, canal Mata Fome, canal do Reduto. Todos esses canais levam água, o do UNA, levam água não tratada para a Baía do Guajará ou o Rio Guamá. O que acontece? O volume da água é grande, depura. A água é depurada. Então, depois de um certo tempo, aquele poluente já está bem diluído. Ok. Isso acontece porque nós temos muita água, ainda não temos muito esgoto. E quando a sociedade continuar crescendo, crescendo, o volume das águas não deve aumentar. O clima não deve mudar. O volume deve ser os mesmos. Devem ser os mesmos. E você está aumentando o volume de esgoto em natura sendo lançado. Até quando? Até quando isso é sustentável? Até quando talvez nós precisemos... Outra opção seria... Eu acho que tem que tratar... E outra opção são... Nós temos também os emissários submarinos, como é no Rio de Janeiro. Você lança longe da costa, né? E aí a corrente leva, vai levar para o alto mar também, buscando depurar esse esgoto. Quer dizer, isso exige muito investimento? Bastante. Bastante, né? É uma tecnologia que precisa ser... Academia e empresas podem estar juntos aí para desenvolver esses sistemas. Mas eles já são conhecidos, não tem nada de segredo nisso, não. Estou falando de coisas que já existem em outras partes do mundo e até do Brasil. Só falta vontade política de se trabalhar, de se fazer isso. Porque é uma coisa que se fala, se fala. Mas a gente tem visto na problemática também nacional, essa questão de aproveitamento de água, de fazer, de torná-la potável, torná-la mais... Ou então jogando nos oceanos, jogando nos rios. Isso prejudica bastante e não se faz. A coisa... As cidades aumentam, a população aumenta e a coisa não vai para frente. Não vai para frente. Não vai para frente. Isso é muito sério, muito sério. Isso é muito sério. Em relação ao aproveitamento da água aqui na nossa região, a gente vê esses grandes projetos. Se fala muito, existe a construção de várias hidrelétricas em Rondônia, aqui no Pará, em outros locais. Como é que você vê esses projetos para o recurso água? Isso é prejudicial, vai trazer muitos prejuízos à população, à região. Também como desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala na nossa região, aí tem que entrar muito a questão do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, você ir para frente com o progresso, com o desenvolvimento, mas de uma forma sustentável, o que muitas vezes não acontece. E muito se debate sobre construção de hidrelétricas justamente nesse sentido. Eu queria que você, como estudioso, desse uma panorâmica sobre isso. Historicamente, tem um marco aí para a gente discutir as hidrelétricas na Amazônia. Os projetos anteriores, da época de Tucuruí, Balbina no Amazonas, Samuel em Rondônia, são grandes projetos. Tem também Coraci Nunes no Amapá, são grandes projetos. Excetuando Coraci Nunes, que eu não conheço bem, os outros três projetos que eu falei, eles tiveram grandes lagos, grande inundação, água para regularizar as vazões na época da estiagem. Ou seja, manter a vazão quase constante ao longo de todo o ano e com isso manter constante a produção de energia. Então isso foi um pouco, os impactos, o passeio ambiental foi grande, se você observar nesses projetos, por causa dessa área lagada e que nem mesmo a mata foi retirada, a floresta não foi retirada. Isso gerou um impacto ambiental considerável, um passeio ambiental considerável para as empresas que implantaram essas hidrelétricas. A maioria delas foi a Letra do Norte, que implantou essas hidrelétricas. Mas a energia necessária para o desenvolvimento do país como um todo, para o polo do alumínio-alumina ali em Barcarena, a energia vem do Curuí. Então isso foi necessário, foi feito dessa forma. Hoje, o que se pensa em projetos como Belo Monte, como Santo Antônio, no Rio Jari, lá no Amapá, de Iral, no Madeira, são projetos que nós chamamos de fio d'água. São projetos que pretendem aproveitar somente a água que está passando naquele momento no rio. Ou seja, não vai haver regularização, não vai haver grandes reservatórios, não vai haver grandes áreas inundadas. Então, com isso, isso já foi uma, de certa forma, uma pressão externa que já fez o Brasil pensar em projetos desse tipo, que são projetos do ponto de vista ambiental e são mais amigáveis, para diminuir o impacto ambiental. Então, isso está sendo feito. Agora, não existe geração de energia limpa. Não existe aproveitamento de recursos naturais sem você impactar. O que você precisa é minimizar esse impacto e, havendo impacto, mitigar o impacto. Ou seja, ser racional. Saber que você precisa do meio ambiente, que você vai precisar continuando. Aí você vai continuar precisando dele hoje, amanhã e sempre. Sim. E quando a gente fala de hidrelétrica, quer dizer, é o melhor modo de usar? Porque muitas vezes se fala de, aqui entra a questão da energia, só como curiosidade. O fato de ter várias outras opções, mas se investir sempre na construção de hidrelétricas. Que muitas vezes se fala, mas isso pode prejudicar futuramente os rios, pode prejudicar o meio ambiente, pode prejudicar uma série de consequências por causa desse uso indiscriminado de hidrelétricas. Qual é a tua visão nesse sentido? A minha visão é a seguinte, os projetos precisam pensar no uso múltiplo da água. Então você vai barrar um rio para gerar energia, mas você precisa construir a inclusa para permitir o transporte aquaviário. Se a ajusante de uma hidrelétrica tem uma cidade que capta água para consumo, para poder produzir água para consumo, água potável, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar em vazões, em remanescentes que fiquem no rio e que possam ser, essa vazão tem que ter um volume, é um quantitativo necessário para as populações continuarem usando. Da água, eu não digo só da população humana, e sim de toda a forma de vida que dependa da água na bacia biográfica. Agricultura para o ar, tudo isso. Tudo isso, água para irrigação, isso é difícil. É difícil, porque há um atrito pelo uso da água, mas você precisa ter um uso, conciliar esses usos. Obviamente que vão ter usos que vão ser priorizados, mas nenhum pode ser descartado, nenhum pode ser desprezado. Então a opção por hidrelétrica é porque o país é dotado de muita água. As bacias do centro-sul já estão saturadas. Qual a bacia que não está saturada? É da Amazônia, então de lá que nós vamos tirar a energia. Para quê? Para os movimentos do país. Quanto mais a gente fazer esse aproveitamento de forma racional, mais sustentável vai ser o nosso desenvolvimento. Se você for observar a Europa e a América do Norte, os recursos energéticos foram consumidos, estão sendo consumidos. Onde há rio que eles acham, na Europa principalmente, os rios são barrados, a produção hidrelétrica é forte. A tecnologia das centrais hidrelétricas é mais madura que a tecnologia eólica, a energia dos ventos ou da energia solar, que não são tão ainda massificadas. Então o custo é maior. Aqui tem que se trabalhar no grupo da eólica. Tem que se trabalhar. A eólica tem. A nossa costa atlântica, Marajó pode ter. A energia solar, quase toda a região pode ter. Pode haver aproveitamento. O sol é abundante. Quando não é, podem haver sistemas híbridos que misturem os dois sistemas para que ao longo do ano nós tenhamos... Ou no momento você tem geração de energia eólica, ou no momento geração de energia através de uma pequena centralidade elétrica, ou através de energia solar. Isso pode ser feito um mix, pode ser um hub de energia, como se chama atualmente. Isso pode ser... E essas formas vão se complementar. Então, agora, para montantes como o nosso, que é para fomentar o desenvolvimento, a produção industrial, é pouco provável que a gente não vá precisar das grandes hidrelétricas. Vão continuar precisando, por algum tempo, eu acredito, para poder o país se desenvolver. Quer dizer, aí entra a questão, aquela coisa que a gente falava antes, do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, para você fazer uma coisa com equilíbrio, você precisa usar esses vários meios. Precisa ter uma equipe, vamos dizer assim, de conscientização coletiva, entre o governo, projetos, programas, consciência política. Uma série de fatores para se levar para frente todos esses trabalhos, mas de uma forma ordenada, de uma forma sustentável, né? Como se fala hoje, porque é um termo bastante usado, mas depois a gente vê que ainda está quem da situação real do planeta, do país e aqui da nossa região. É, quando se fala em vários atores, a gente vai voltar para um ponto crucial da nossa sociedade, que é a educação. E o nosso país é frágil ainda nisso, né? Se for pegar os índices, nós melhoramos muito, mas nós somos frágeis. É claro que um povo mais educado vai fiscalizar mais e mais, vai formar melhores profissionais. E aí, quando for usar o recurso, todos vão ter a consciência do que é importante, vão ter o sentimento do que é coletivo. E se é coletivo, se a água é de uso coletivo, não pode uma certa faixa da sociedade usar e outra faixa ficar ali a míngua sem poder usufruir de um bem fundamental como a água. Então, isso virá com amadurecimento da nossa própria sociedade. E eu não acredito no amadurecimento da nossa sociedade se não for através da educação. Educação, é importante. Tanto que o governo federal está aí, elegeu a educação como prioridade zero para esses quatro anos de governo que vão vir aí. Espera-se que melhore realmente. Para ver se a questão, né? Essa questão das hidrelentes, que é um tema bastante... Agora, se fala muito dessa escassez de água, dentro disso, já que a gente está falando sobre isso, que aí gera essa escassez de água, então ligam a energia, fazem toda essa problemática. Como é a situação real? É de fato assim? A gente tem acompanhado o telejornal que tem batido maciçamente também por questões políticas. O fato da situação da água no sudeste, particularmente em São Paulo, mas também que está crescendo. Aí isso se pensa numa redução, né? Aí entra a energia, entra... Como é que a tua análise sobre essas várias situações, já que está ligada diretamente à água? Perfeito. A análise era interessante porque estava conversando com um colega lá na universidade, um outro professor. Se ele assistiu esse programa, ele vai lembrar. Em São Paulo, a drenagem não é feita, a drenagem é de detenção. Então a água chove e a água vai acabar inevitavelmente no mar. Ora, se não chover exatamente no reservatório da Cantareira, o reservatório não vai reservar água. Agora, se você tivesse uma drenagem de detenção, ou seja, você teria outros locais para reservar água e depois distribuí-la, tratá-la e distribuí-la. É claro que as chuvas que estão acontecendo agora em São Paulo, talvez já fossem suficientes para amenizar o problema. Mas tudo que se vê na televisão é o Cantareira estar com 9%, está com tantos por cento, o volume morto está assim ou está desse jeito. E o que acontece? Que daqui a pouco as chuvas passam e a crise vai continuar. Então, já tem obras sendo feitas lá para isso, mas há 10 anos atrás as obras já eram apontadas como prioritárias e não foi feita. Então, o problema, mais ou menos, esbarra onde? Tecnologia nós temos? Temos. O que vai se falar da Universidade de São Paulo, da USP, e todos os seus técnicos? E da Sabesp, lá de São Paulo, que tem engenheiros com grande experiência e que trabalham naquele sistema lá? Foi vontade política. Agora, com o problema que está se tornando sério demais, se fala em racionamento de água, numa cidade como São Paulo, a maior do mundo, isso aflige, inclusive os governantes e a própria sociedade que, por pressão, está clamando por isso. E agora, esses investimentos, as obras começam a sair. Creio eu que talvez passe ainda algum tempo com algum problema, mas eu acho que isso vai se resolver. porque a natureza está dando prova de que não choveu um ano, mas já está chovendo de novo. Agora, tem que ter a obra necessária lá para reservar essa água. Essa questão do reservatório é fundamental, não é? É fundamental, é fundamental. Por exemplo, aqui na Amazônia, professor Claudio, chove tanto, essas chuvas, como são usadas? Existe um reservatório aqui? É. É, porque a gente vê um desperdício de água com o potencial de chuvas, como é feito? Em Belém, o sistema é diferente. Eu falei no início, grandes massas de água da maré que vivem, que sobem e descem no Rio Guamá. Então, no Rio Guamá, lá na Cozampa, lá no complexo do Utinga, tem uma captação, essa água captada é trazida para o Lago Água Preta. Depois, ela, por gravidade, é transportada para o Lago Bolônia, chega até a Eta Bolônia, a Estação de Traimento de Águas. Essa água é tratada no Bolônia e distribuída para aproximadamente um milhão de pessoas na capital. Esse é o potencial lá, o projeto deve aumentar, daqui a pouco, eu acho que lá mais água será tratada, mas é feito assim. É claro que esse tratamento vai ficar cada vez mais caro, a medida que a água venha mais poluída do Guamá. Então, isso é ruim, isso é ruim. Vamos falar disso no próximo bloco. Pois não. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o professor Cláudio Blanco sobre a água, como esse recurso vem sendo usado. A gente fala, professor, que nós usamos a água para necessidades pessoais, para saneamento, irrigação, agricultura, energia elétrica, transporte hidroviário, particularmente em uma região como a nossa, uso industrial, enfim, ela está sendo bem utilizada, existe esse equilíbrio dessas várias forças ou precisaria ter uma política de desenvolvimento dessas várias, de como usar bem esses vários setores, particularmente em uma região como a nossa, com tantos rios que muitas vezes não são tão utilizados. O que é que você diz sobre isso? No papel está tudo bem. No papel está tudo bem porque a nossa política de recursos hídricos, ela prevê que as bacias hidrográficas devem ser gerenciadas pelos comitês das bacias. Nesse comitê, todo mundo tem voz. A população, o governo, a sociedade civil organizada, a igreja, inclusive, todos têm voz. Se tiver uma comunidade quilombola, ela vai ter voz. Se tiver uma comunidade indígena, ela vai ter voz. Mas na Amazônia não existe nenhum comitê de bacia formado. Então, obviamente, que fica tudo a cargo do governo. No caso das bacias do estado do Pará, do governo estadual, no caso de bacias que transpassam as fronteiras dos estados, é o Ibama que gerencia o uso dessa água. E como eu falei anteriormente, vai haver conflito. Então, para equacionar isso, é por isso que o comitê, ele precisa ser formado. Porque todos os atores daquela bacia vão ser ouvidos. A necessidade real... Não existem esses comitês. Não existem. No papel estão lá propostas, mas eles não existem. Infelizmente. Então, volta um pouquinho antes da nossa entrevista. Então, a sociedade precisa amadurecer. Criar um comitê de bacia significa amadurecer. Porque vão ter várias vozes. E essas vozes não podem ser, em hipótese alguma, terem preferências. Porque tal segmento tem mais poder político, mais poder econômico. Não. Isso tem que ser um... É o bem coletivo. Então, todos têm o mesmo direito. Precisa se organizar. É importante aquela indústria que gera empregos lançar o seu influente naquele rio. É importante por causa dos empregos e por causa do equilíbrio social. Mas também não pode poluir tanto o rio. Precisa tratar água. Então, precisa ouvir. Tem que assumir as consequências daquilo. Porque se você polui tanto, também falta o peixe. Se faltar o peixe, a população não tem o seu meio de alimentação e também de comercialização. Então, esse equilíbrio precisa estar sempre... Ser visto. Visto e revisto com o passar dos anos. Só quem pode fazer isso na nossa lei, segundo o nosso plano de recursos dívidos, é o comitê de bacia. Certo. Então, isso está muito aquém. Não existe nenhum... Apesar de estar no papel, não existe nenhuma possibilidade... Não digo possibilidade, mas ideia da atuação desses comitês. Eduardo, parece que o problema é a abundância. Não deveria, né? Mas parece. Porque no Nordeste, com uma escassez, eles estão mais organizados. Então, talvez essa seja a dinâmica. Mas é claro que, volto a falar, isso deve amadurecer e melhorar com o tempo. Espera-se. Certo. Mas tem crescido esse amadurecimento do uso correto da água? Você, analisando aqui na nossa região, tem se caminhado para isso? Ou então, nós estamos muito aquém e precisamos de passos largos? Não, aquém nós estamos. Nós estamos, precisamos de passos largos, precisamos. Agora, iniciativas existem. Por exemplo, a reservação de água de chuva, ela já é bem mais comum do que antes. Sei. Tá? Por exemplo, essa questão... Não... Eu ainda não vi aqui, mas a questão de, por exemplo, de condomínios, por exemplo, que gastam muita água para lavar a parte interna. Se você reserva a água da chuva e usa para isso, você vai ter economia. Tem um caso aqui de uma rede de supermercados que já economiza com reservação de água da chuva para uso próprio. Usa essa água, inclusive, para reserva contra a... para a sobrigada de incêndio. A gente vê muito a questão de lava-jatos, por exemplo. O desperdício de água, se você observar, é muito grande. É muito grande. Aquela água geralmente descava os poços, né? Não sei como a prefeitura faz para taxar isso, mas estão lá lavando e geralmente tem sim, tem muito gasto. Esse problema do desperdício de água perpassa aí pela educação, como você disse, né? Existe essa questão de... A ONU disse que se houvesse a diminuição do desperdício, particularmente na agricultura, que também bastaria para dobrar, quer dizer, atingir a população toda mundial. E muitas vezes a gente vê que não é. É isso mesmo. Quer dizer, essa mudança é muito... O que alguns gostam de dizer de paradigma, né? A quebra desse paradigma precisa ser trabalhada. E para a água e para a energia são muito semelhantes, né? Também quem trabalha com energia diz que se fosse economizado o que se pode economizar, não se precisaria gerar tanto. E aí não teria tantos problemas na geração como nós temos, né? Água é a mesma coisa. Se você produz água... Eu estava lendo uma dissertação hoje de manhã, que eu vou participar da banca, e o pessoal da Constituição Civil, eles dizem que água boa para o concreto é água potável. Água boa para beber. Há algo errado aí. O uso da água para beber é muito mais nobre do que o uso para se fazer o concreto. Então há algo muito errado aí. É, precisa a consciência de que tem que ter uma água para o concreto que seja a água adequada para se fabricar o concreto. E água para beber é água para beber. Nós, para os seres humanos terem suas funções vitais satisfeitas. Isso aí precisa ser colocado, precisa ser discutido. Não pode haver uma sociedade que pense como tal. A água do Pará e de Belém é uma água boa? A água potável que nós usamos? Existe muito debate em relação a isso, que diz que ela é potável, não é potável, é mineral, não é mineral. Existe uma série de coisas. Mas como é a qualidade? O que é que tem sido feito para... Eu vou falar da água lá do Bolônia, que é produzido no Bolônia. Se você for ao Bolônia, lá na estação, você vai ver pessoas pegando água diretamente de lá. E levam para suas casas para consumir. E quando a água que vem dessa estação de tratamento entra na tubulação, às vezes ela chega nas casas suja. As pessoas, aqui em Belém, ainda tem na periferia pessoas que usam filtro, pano na torneira para poder tirar um pouquinho o sedimento da água. Se não vai lavar água com aquela roupa, a roupa fica mais suja. Então, a qualidade dessa água, claro, é questionável. A Cozampa deve trabalhar para melhorar isso o tempo todo, porque tem técnicos também lá que são gabaritados. Agora, a cidade é grande, o sistema tem... As tubulações têm sido trocadas, porque realmente tem que trocar, são décadas. Essa tubulação tem um tempo de uso e é necessário. Então, a nossa água tem a qualidade que a norma exige. Quanto à água mineral, ela é vendida como tal. Então, se os órgãos que fiscalizam isso dão a nomenclatura de água mineral, então, para a gente, é aceitável que seja mineral. É questão da acidez da água. É, a água é ácida. Se você tiver a oportunidade de observar, tem água que vem de outras regiões do país, vendidas aqui no nosso mercado, você vai ver que ela é mais cara porque ela é menos ácida e agrede menos o nosso estômago. Então, tem essa questão aí, dessa água mineral que a gente tomar ser mais ácida. Tem gente que faz o seguinte em casa, gente que eu digo é professor de engenharia sanitária ambiental, que conhece, trata a água com filtro lá, torna essa água mais básica possível e aí prefere ter um microsistema de tratamento dessa água em casa, é mais barato do que estar comprando água mineral. Isso se faz muito. Se faz muito. Aqui, quer dizer, para você aproveitar bem essa água, para beber água que chega nas casas aqui em Belém, precisa ter um processo de purificação, assim, não é verdade? O que é que vocês aconselham nesse sentido? Olha, primeiro, eu não vou aconselhar, eu vou constatar. Se você for observar, eu moro em condomínio vestical e eu vejo o entra e sai de água mineral lá. Essas pessoas desconfiam da água porque a água tem algum problema. Agora, se você não pode tomar essa água mineral, o que você tem que fazer é tratar. O tratamento mais antigo que a gente tem na nossa cidade é aquele filtro de barro, também ferver a água, o que as pessoas fazem. Então, algumas, essas atitudes podem ser tomadas. O ideal seria poder analisar a água, ver se ela tem algum, está fora do padrão e aí tratá-la para que ela se tornasse ao padrão. Isso é o melhor, isso é o, realmente é o mais aconselhável. Mas atento, nem sempre as pessoas, no dia a dia, principalmente a maioria da população, não vai atrás, não tem essa sensibilidade de, muitas vezes, ou sem condições, precisa da água naquele momento, que medidas ela deveria tomar para que a água que ela vai consumir, que as crianças vão consumir, que vai usar na alimentação, não sei, seja... É, eu acho que você não pode comprar a água mineral, a filtração é mais imediata, está mais no mercado, você compra os filtros no comércio local. As pessoas da região Ribeirinha também, né? A região Ribeirinha tem, a gente tem um projeto na UFP agora, que nós queremos fazer sistemas, micro-sistema de tratamento de água através de membrana, que é um processo físico, a gente quer fazer um processo de captar água naquela região, tratar por membrana, tem gente que trata simplesmente, tem várias formas, dependendo da necessidade, tem gente que trata agora da seguinte forma na região Ribeirinha, enche a garrafa, põe ao sol e aquilo já é um tratamento. A gente tem um projeto lá para tratar por membrana, né? E se você for observar, a UFPA, ela é ampla de projetos com esse objetivo, porque a nossa região Ribeirinha não tem sistema de abastecimento, quando tem é um poço. Geralmente, por ser água subterrânea, ela tem menos problemas de contaminação, mas ainda assim pode ter. Então, sempre há a desconfiança. E como, naturalmente, se bebe muita água e a água, ela é... Com calor que faz. Com calor que faz, ela veicula doenças. Então, a preocupação é sempre essa. Certo. Como eu consigo melhorar a qualidade da água, principalmente para não ter doenças. A Universidade Federal tem, como você diz, desenvolve muitos projetos. Também na região Ribeirinha, na região do Marajó, essas coisas que... Também, também, no Marajó. Existe muita... Muita... Ao mesmo tempo que ele vive arrodeada de água, mas a qualidade da água... Exatamente. Para beber, uma água que está no meio natural é outra. Então, a gente precisa ter cuidado. Mas, por exemplo, eu estive uma vez numa comunidade chamada Brasília Legal, que fica no município de Aveiro. A água que eu tomei foi a mesma água do garapé que eu fui medir a vazão para projetos de pequenos itais elétricos. Eu vim do pote, a água era cheia de sedimentos. Mas, como todos lá bebiam essa água, eu não poderia deixar de beber. Eu bebia a mesma água. Ou seja, com certeza aquela água não era a melhor água para ser consumida. Mas aquela população, aquela comunidade era obrigada a consumir aquela água porque não tinha um poço e não tinha um sistema de tratamento. Quer dizer, esse é um trabalho que precisa ser feito com urgência. Não só a pesquisa, não só a universidade, mas também a política, os meios públicos, a gestão precisa desenvolver. Precisa atuar. Precisa atuar. E a sociedade cobrar e fiscalizar. Quando a gente fala em recursos hídricos, a gente envolve tudo, a água que consome, a água que existe, os rios, os mares, tudo isso, quando se fala, porque isso é uma dúvida que muita gente tem. Quando se fala em recursos hídricos, não é somente um tratamento, mas é aproveitar todos esses elementos da natureza. É água em qualquer estado. Até, como se fala, nós temos pesquisadores na UFPA que falam, às vezes, dos rios voadores, é água que está no seu estado de vapor, forma de nuvem, saindo da Amazônia, indo para o centro-sul. Se você agora observar a previsão meteorológica, é isso. São os ventos úmidos da Amazônia que estão chegando ao sudeste, provocando as chuvas lá. Então, tudo isso é reconstruído. Aqui também se fala muito de águas, água, como é que eu posso dizer, águas subterrâneas, aqui na Amazônia. Como é essa questão? É, nós temos bastante água subterrânea, aquíferos, e essa água, em Belém mesmo, é consumida, porque o Saeb, que é o Serviço de Água Esgoto de Belém, ele tem poços em Quaraci, Mosqueiro, Oteiro, captam essa água, essa água é distribuída. Desconheço o tratamento se eles fazem, se eles fazem. Geralmente o problema é que ela é rica em ferro, então não sei se isso pode ser um problema ou não. Se tivesse de escolher prioridades para serem desenvolvidas aqui em relação à qualidade da água, ao uso da água, a água com desenvolvimento sustentável, que prioridades você colocaria na ordem assim? Saneamento. Saneamento. Precisamos ter saneamento. Quando eu passo em uma rua que não há saneamento, em que... Aqui então você passa em muitas ruas, né? Muitas ruas e você observa a falta de saneamento. Na calçada é aquela água preta, às vezes. Ela é água que está sendo dirigida para uma ética, estação de tratamento de esgoto, para ser tratada e depois vir para o seu meio. E não está ali, próximo às pessoas, com aquele estado realmente que, se você pisar ali, pegar, você está sujeito a doenças. A doença, né? Nós estamos chegando ao final do programa, né? É sempre um assunto que tem muito amplo, mas se você tivesse de destacar, se quisesse colocar mais algum elemento importante em relação à água como recurso hídrico, como desenvolvimento sustentável, com a situação da Amazônia, o que é que você nos diria? Eu acho que eu vou levantar dois aspectos, um da educação ambiental, porque se as nossas crianças entenderem de recurso hídrico, ou melhor dizendo, de água, a gente vai ter uma sociedade futura que vai saber fiscalizar e cobrar isso. Então isso, a educação ambiental é muito importante, isso trazendo para o lado da água, precisa ser bem desenvolvido. Outro aspecto é, água para nós significa desenvolvimento, água para nós significa geração de energia, seja através de hidrelétricas, maré motriz, energia do oceano, das ondas, tudo isso no Pará, pelo menos no Pará, né? Porque o Pará é o único estado, o Pará é o único estado da Amazônia que tem costa atlântica, então tem também essa energia proveniente dos mares, dos oceanos. Então, eu acho que o aproveitamento dessa energia para gerar desenvolvimento de forma sustentável, buscando melhorar a qualidade de vida da nossa gente, precisa também ser destacado, esse aproveitamento precisa ser destacado e aprofundado com pesquisas, com inovação, enfim, com desenvolvimento tecnológico para que a gente possa ter essa geração de energia do nosso lado, né? Do nosso lado para gerar qualidade de vida para as pessoas. Professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez, obrigado pela participação, tenho certeza que você acompanhou, gostou, porque é uma reflexão sobre a água como recurso hídrico e para o desenvolvimento sustentável, particularmente aqui na nossa Amazônia. Obrigado pela audiência, pela preferência, a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.